Vejamos se conseguimos aprender umas coisas acerca de funções paras e funções impares. Funções pares. E no lado direito, funções impares. Se tivermos tempo, ainda falamos de funções que não são nem pares, nem impares. Antes de vos dar uma definição formal de funções pares, quero mostrar-vos como elas são visualmente. Acho que essa é a forma mais fácil de as reconhecer. Fará mais sentido quando falarmos de definição formal. Vou desenhar aqui uns eixos coordenados. O eixo dos x e vou tentar desenhá-lo mais direito. Este é o eixo dos y. Também podemos chamar-lhe eixo y igual a f de x. Agora vou fazer o gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Ou y igual a x ao quadrado. É a mesma coisa. Vou desenhá-lo no primeiro quadrante assim. E no segundo quadrante é assim. Assim. Vou tentar desenhá-lo simétrico. Nada mal. f de x igual a x ao quadrado. É uma função par. Reconhecemos-las devido à simetria relativamente ao eixo dos y. Se refletirmos o que temos do lado direito do eixo dos y, no lado esquerdo, obtemos o resto da função. É assim que nós vemos que se trata de uma função par. Quero mostrar-vos uma propriedade interessante. Pegamos em qualquer valor de x, por exemplo, um valor positivo. x igual a 2. Determinamos f de x, que é 4. Nesta função em particular, f de x é igual a x ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Por outro lado, se pegarmos no simétrico de 2, menos 2, e avaliarmos a função nesse ponto, também obtemos 4. Espero que isso faça sentido para vocês. Se refletirmos, esta função relativamente ao eixo dos y, nos acontece isto. O valor que a função toma no lado positivo vai ser igual ao valor da mesma função no lado negativo. É isso que nos leva à definição formal de função par. Se uma função for par, podemos dizer que a função é par se e só se... É par... Não confundam a designação função par com número par. São ideias totalmente diferentes. Não há qualquer ligação óbvia, pelo menos que eu conheça, entre funções paras e números paras, ou entre funções impares e números impares. A função é par se, e só se, f de x for igual a f de menos x. Esta é a definição de função par. Não a dei logo à partida, porque ao olharem para aqui, poderiam ficar baralhados. O que é isto? f de x igual a f de menos x. Na verdade, significa simplesmente isto. Que, se determinarmos f de 2, que neste caso é 4, vou mostrar-vos um caso particular. f de 2 é igual a f de menos 2. f de menos 2. Neste caso particular, f de x igual a x ao quadrado são ambos iguais a 4. Isto é apenas outra maneira de dizer que a função é simétrica em relação ao eixo dos y. Ou que o lado esquerdo da função é o reflexo do lado direito. Tendo como eixo de simetria o eixo dos y. Para ter a certeza de que entenderam bem isto, vou desenhar mais algumas funções pares. Vou desenhar umas funções bastante esquisitas para que aprendam mesmo a reconhecê-las visualmente. Uma função... Uma função como... Imaginemos uma função como esta. Depois, imaginem que vem aqui para cima e faz algo deste género. Neste lado faz a mesma coisa, é simétrica, vem aqui para cima, depois faz assim, depois assim. A ideia é que do lado esquerdo seja o reflexo do lado direito. Estamos perante uma função par. Pegamos no que temos no lado direito da função, refletímo-lo no outro lado do eixo dos y, obtendo assim o lado esquerdo da função. Podemos constatar que isto também é assim. Se eu pegar num valor, imaginemos que este valor é 3 e que f3 é... Se f3 for igual a 5, por exemplo, f3 é 5, vemos que f de menos 3 também será igual a 5. É isso que nos diz a definição de função par. Vou desenhar mais uma. Vou desenhar os eixos com o mesmo tom de verde. Vamos fazer mais um assim. Vou fazer uma espécie de função trigonométrica. Assim. Continua em ambos os sentidos. Uma função assim também seria par. Todas estas funções são pares. Bom, mas talvez estejam a pensar. Então, o que é uma função ímpar? Vou desenhar-vos uma função ímpar. Vou desenhar os eixos, mais uma vez, o eixo dos x e o eixo dos y, o eixo de f de x para vos mostrar uma função ímpar. Vou mostrar-vos uma função ímpar muito particular. Talvez a mais conhecida. Esta talvez seja a função ímpar mais conhecida. É f de x. Talvez haja outras candidatas ao título de função ímpar mais conhecida. f de x é igual a x³. Talvez já tenham visto o gráfico que a representa. Podem fazer o gráfico experimentando com alguns pontos. É assim. O declive aqui na origem não está lá muito bem, mas serve para reconhecermos visualmente uma função ímpar. Olhamos para o que se passa à direita do eixo dos y. Recordo, este é o eixo dos y e este é o eixo dos x. Temos isto tudo à direita do eixo dos y. Se refletirmos isto no lado oposto do eixo dos y, ficaríamos com algo deste género. Assim. E se o lado esquerdo do gráfico fosse assim, estaríamos perante uma função par. Mas não é o caso. Para que isto se torne uma função ímpar, refletimos primeiro a curva relativamente ao eixo dos y e depois refletimos-la relativamente ao eixo dos x. Ou também podemos ver de outra forma. Refletimos-la relativamente ao eixo dos y e depois trocamos-lhe o sinal. Seja como for, vai dar ao mesmo. Também podemos dizer por outra ordem que se reflete relativamente ao eixo dos x e depois reflete-se relativamente ao eixo dos y. É como se refletíssemos a curva duas vezes. Se refletirmos isto aqui e depois aqui, obtemos estes valores. Se tentarem fazer isto com um ponto em particular, estou a fazer isto para exemplificar como será a definição formal de uma função ímpar. Vamos experimentar com um ponto. Vamos usar o 2 outra vez. Imaginemos que temos o ponto 2. f de 2 é 8. f de 2 é igual a 8. O que acontece quando determinarmos a imagem por f do ponto menos 2? f de menos 2. Menos 2 ao cubo é menos 8. f de menos 2 é igual a menos 8. Em termos gerais, se... Vou escrever aqui. f de 2... Estamos a fazer um exemplo desta função em particular. Temos f de 2 é igual a... Não é f de menos 2. 8 não é igual a menos 8, mas sim ao simétrico de menos 8, que é 8. f de 2 é igual ao simétrico de f de menos 2. Só para que fique claro, já tínhamos visto que f de 2 é 8. 2 ao cubo é 8. Sabemos que f de menos 2 é menos 8. Menos 2 ao cubo é menos 8. Temos o simétrico de menos 8. Os sinais de menos cancelam-se e já está. Assim, em termos gerais, temos uma função ímpar... Temos uma função ímpar se, e só se, f de x, para todos os valores de x do domínio da função, onde a função está definida, for igual ao simétrico de f de menos x, igual a menos f de menos x. Por vezes, também se vê de outra maneira. Se multiplicarmos ambos os lados desta equação por menos 1, dá... Menos f de x é igual a f de menos x. Também aparece muitas vezes trocada assim. f de menos x é igual a f de... Ah, enganei-me. Temos de ter cuidado. É igual a menos f de x. Limitei-me a trocar os dois lados. Vou desenhar mais algumas funções ímpares. Mais funções ímpares. Vou fazê-lo de modo que as identifiquem visualmente. Temos de desenhar isto melhor. Imaginem que temos uma... Imaginem que a função faz algo esquisito assim, no lado direito. Se fosse par, refletir-se-ia deste lado. Mas, como é ímpar, temos de a refletir aqui. Por isso, o resto da função será assim. Isto que acabei de desenhar é uma função ímpar. Podem confirmar pela definição. Se pegarmos no valor a e determinarmos f de a, aqui em cima, isto é f de a, ao determinarmos o valor de f do simétrico de a, f de menos a, é aqui embaixo. f de menos a está à mesma distância do eixo horizontal. Pela forma como desenhei, não é totalmente claro. Imaginem que é aqui. Isto é, f de menos a, que fica à mesma distância da origem de f de a. Só que é o simétrico. Não desenhei totalmente a escala. Vou desenhar mais umas funções ímpares. Acho que vão perceber. Vou desenhar uma função muito simples, para que vejam que não têm de ser sempre complicadas. Uma função ímpar muito simples é y igual a x. y igual a x. Algo deste género. y é igual a... Passa pela origem. Se refletirmos primeiro o que temos no lado direito e no lado esquerdo, fica assim. Depois, refletimos para baixo e ficamos com isto no terceiro quadrante. Então, esta também é uma função ímpar. Agora, quero deixar-vos com umas funções que, embora não sejam ímpares, podem ser confundidas com funções ímpares. Imaginem algo deste género. Temos uma parábola, mas não é simétrica relativamente ao eixo dos y. Podemos sentir-nos tentados a dizer que há esta simetria nesta parábola, mas não existe simetria relativamente ao eixo dos y. Neste caso, não temos uma função em que f de x é igual a f de menos x. Portanto, esta função não é par nem ímpar. Do mesmo modo, imaginemos que desenhamos uma função cúbica deslocada. Qualquer coisa deste género. Imaginem que tínhamos x³ mais 1. f de x é igual a x³ mais 1. Portanto, é mais ou menos assim. Mais uma vez, podemos sentir-nos tentados a considerar esta função ímpar. Mas como está deslocada para cima, deixa de ser uma função ímpar. Dá para ver isso. Isto é, f de x é igual a x³ mais 1. Se pegássemos no que temos no lado direito e refletíssemos do lado esquerdo, daria algo deste género. Depois, se refletíssemos isso embaixo, daria algo assim. Portanto, não é uma função ímpar. Isto não é a reflexão para a esquerda e depois para baixo do que temos no primeiro quadrante. Aqui sim, é. E aí Obrigado.